Olá, galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, certo? Eu sempre costumo abrir o slide, fechar e ir para o livro didático. Hoje eu vou abrir o slide, vou até o final do slide, vou voltar para uma parte principal, só para vocês terem noção quais são as páginas do livro didático que nós vamos usar e vamos fazer atividade com o livro didático e o slide aberto, certo? Bom, me acompanhem por favor, galerinha, vou abrir o slide, certo? Fazer tudo direitinho como combinamos anteriormente. Vamos fazer hoje uma conversa entre textos, né? Como falei, diferente, certo? Que hoje eu vou deixar o slide aberto, né? E depois vocês vão fazer, depois da análise dos dois poemas, ou melhor, dos dois textos, vocês vão fazer as páginas 75 e 76, certo? Mas isso vamos, a princípio vamos ler um, vamos ler o outro. E acompanhando aqui no livro didático. Acompanhem por favor, pessoal, aqui no livro didático, certo? A página 75, conversa entre textos. Vamos lá? Conversa entre textos. Agora leia esse trecho de canção e compareu com o poema de Drummond, Orion, né? Na página 73, observando as semelhanças e as diferenças entre esses dois exemplos de expressão lírica, ou seja, amorosas. Eu primeiro vou fazer o seguinte, vou ler esse aqui que tá aqui na tela, né? Amor maior, que na realidade ele também é uma música, né? Acho que vocês vão se identificar, ou melhor, vão se identificar não, vão identificar e depois nós vamos pro poema do lado, Orion, pra que a gente fique, pra que fique mais fácil, né? Ver a atividade, vamos fazer isso com o slide aberto, certo? Pra facilitar pra vocês. Então vamos lá. Quero um amor maior, um amor maior que ele. Essas aí foi, no caso, a música de Jota Quest, na realidade, de Rogério Flauzinho, certo? Ele é o autor. E agora, vamos fazer uma conversa entre textos. Vou ler o Orion agora e depois nós vamos para a primeira questão, certo? Lembrando que nós vamos fazer a página 75 e 76. Agora eu vou ler, antes de começar as questões, o poema óleo de Carlos Drummond de Andrade. Orion. A primeira namorada, tão alta que o beijo não alcançava, o pescoço não alcançava, nem mesmo a voz alcançava. Eram quilômetros de silêncio, luzia na janela do Sobradão. Carlos Drummond de Andrade, poesia completa, né? E assim vai. Vamos lá pra primeira questão da página 75 do Conversa Entre Textos. O que quer dizer o seguinte verso da canção? No caso, o amor maior de Rogério Flauzinho ou Jota Quest, como vocês queiram. Quero um amor maior, um amor maior que ele. O que é, gente, que ele tá querendo dizer? Ele não, né? Lembrando-se que quem se expressa no poema é o eu lírico ou o eu poético. O que o eu lírico ou o eu poético quer dizer nesse seguinte verso da canção? Quero um amor maior, um amor maior que eu, né? O que será que ele quer dizer? Será que ele quer um amor desse normal, né? Assim, aquele que se tem, que não se dá muito maior ou muito valor? Ou ele quer aquele amor, aquele amor que é compartilhado? Aquele amor que ele é dividido, né? Aquele amor que ambos sentem um pelo outro, né, gente? Como será que ele quer esse amor, né? Um amor que ele já sentiu ou um amor que ele nunca sentiu? Uma coisa nova, uma coisa arrebatadora. Como será que ele quer esse amor? Dois. Algumas palavras e expressões da canção contrastam entre si, expressando ideias opostas. Ideias opostas. E aí, gente, qual é a figura de linguagem? Ideias opostas, a figura de linguagem, ela é? Antítese. Quem é que se lembrou disso? Então, vamos lá. Transcreva-as e depois responda. O que essas oposições indicam a respeito do eu poético? Vejam aí. Primeiro ele diz o quê? Quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Então, ele não consegue ficar sozinho. Quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. Ele quer ficar junto, mas ele quer ficar junto, mas junto acompanhado, não junto sozinho. Não é isso? Então, precisa amar direito, um amor de qualquer jeito. Vejam aí direitinho. Vejam as oposições, não é, gente? E o que é que a questão quer? Algumas palavras e expressões da canção contrastam entre si, expressão de ideias opostas. O que é que essa questão quer? Ela quer que vocês transcrevam e depois respondam o que essas oposições indicam a respeito do eu poético, o que é que o eu poético está querendo transmitir, expressar a partir dessas oposições, certo? Três. Identifique e transcreva no texto o verso em que o eu poético revela estar disposto a conhecer um amor verdadeiro, ainda que isso lhe cause sofrimento. E aí, complicado, né? Você conhecer um amor verdadeiro, mesmo que ele cause sofrimento. Mas aí vocês vão pegar e vão transcrever, né? Vão identificar nesse texto e vão transcrever dele para o caderno, certo? E vamos lá. Qual será, hein, gente? Tá fácil, tá fácil. Vamos ver. Tem que descobrir, certo? Quatro. Como você interpreta os versos a seguir? Mais estarei mais feliz, morrendo de dor. Para saber se é amor. Se é amor. Aí, gente, como é que vocês interpretam esses versos, certo? Vejam aí como é que, o que foi que o eu lírico quis expressar aqui nesses versos. Mas estarei mais feliz, morrendo de dor. Para saber se é amor, se é amor, né? Vejam aí o que é que o eu lírico quis expressar com eles. Cinco. Identifica as diferenças e as mudanças entre órion e amor maior quanto aos seus seguintes aspectos. Vamos lá agora para as comparações entre órion e amor maior. Tipo de linguagem empregada, popular, formal ou coloquial, né? Popular, formal ou coloquial. Que é a linguagem que nós usamos no dia a dia, né, gente? Ou a linguagem mais rebuscada, que é a formal. Ou a linguagem popular, mas que não seja tanto ao ponto de ser igual a coloquial. Então, vamos lá. B. Estrutura do texto. Vocês acham que eles apresentam uma estrutura diferente ou ambos, né? Ou todos os dois apresentam as estruturas com o quê? Com versos e estrofes. Aí, ponham aí, certo? C. Uso de linguagem figurada. O que é que vocês acham? Vocês acham que eles usam a linguagem figurada, a linguagem conotativa, né? Ou eles usam a linguagem denotativa, a linguagem real das palavras. O que é que vocês acham? Linguagem figurada, linguagem conotativa ou a linguagem denotativa, que é a real, a literal, certo? Vejam aí qual das duas, qual linguagem que ele usa. E aí, vocês ponham aí. D. Relação entre o eu poético e a pessoa amada. Como é que vocês acham que no Pai Maório é a relação do eu poético com a pessoa amada e no amor maior, como é também a relação do eu poético dele com a pessoa amada, certo? Respondam direitinho essa atividade, certo? Conversa entre textos, páginas 75 e 76. E depois, né? Claro que vocês vão responder no caderno de vocês. E depois a professora vai passar para ver como é que ficou essa conversa entre textos. Se vocês realmente entenderam a atividade, né? Se vocês realmente entenderam os dois poemas. Certo, galerinha? Bom, vamos ficando por aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Vamos ficando por aqui na aula de hoje. Lembrando que próxima semana estaremos juntos de novo, se Deus permitir. Certo, gente? Lembrando que é necessário que vocês continuem se cuidando, continuem cuidando das pessoas que vocês amam. Certo? Máscara ainda é essencial. Não brinquem, gente. Não brinquem. Certo? A gente ainda não pode facilitar. Ok? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado. Um beijo no coração. E até a próxima Confé em Deus. E até a próxima Confé em Deus.